Olá pessoal, estamos aqui na Bahia Farm Show com a Zampinha, a máquina de fazer farelo e óleo de soja. Aqui nós temos a soja em natura, aqui ela vai extrair o óleo a frio e aqui o farelo já vai sair pronto para ser utilizado. Um farelo com mais energia, com alta proteína e digestibilidade. Aqui o farelo já sai sequinho, então ele está pronto para você misturar na ração animal. Vem até a Zamp para conhecer o nosso processo.